Olá, todo mundo! Hoje eu venho com essa cara de sono aqui, gravar um vídeo sobre 5 coisas que estragam um relacionamento. A primeira coisa, no meu ponto de vista, é o ciúme exagerado. Tem pessoas que têm o ciúme exageradamente, assim, passado da conta. Tem ciúme da família, tem ciúme dos amigos, tem ciúme de tudo, sabe, até do cachorro, se brincar. E tá certo que tem algumas priminhas, né, que a gente tem que ficar de olho. Mas, geralmente, assim, muitas das vezes, a pessoa, se vamos supor assim, a mulher, por exemplo, pode conversar com todo mundo, mas aí ela já não deixa o marido dela conversar com ninguém. Eu estou dando um exemplo. Então, isso aí é... você tá, tipo, que pressionando, prendendo, entendeu? E isso aí não é legal. Tipo, você tem que dar a mesma liberdade que você gostaria de ter. Você tem que se colocar no lugar do seu companheiro, do seu parceiro. Tem gente que passa o tempo inteiro olhando nas redes sociais, olhando o telefone, ver ligações, ver mensagens, ver cada passo do companheiro, sabe? Tipo, se você não confia na pessoa que tá do seu lado, seu relacionamento tem grandes chances de ir por água abaixo. A segunda coisa é mentira. Se sua mulher te procurar onde você esteve e com quem você estava, tenha certeza de que ela já sabe, porque mulher investiga melhor que o FBI. Então, não minta, entendeu? Nunca minta. Terceira coisa, falar do ex. Que pessoa não ama ouvir, né? Sua namorada falar do ex, né? Porque ele trazia flores, trazia chocolate, trazia não sei mais o quê. Pode parecer bobeira, mas tem gente que cai nisso daí. Tem gente que tá namorando e fala do ex. Aí meu celular toca neste momento, né? WhatsApp, mensagem. Eu tô dando esse exemplo, gente, porque eu já vi acontecer isso. Então, não fala do ex, tá? Quarta coisa. Falta de zelo, falta de cuidado. Se por um lado você se ciumenta, é muito ruim, tipo, é prejudicial ao relacionamento, ter falta de zelo, falta de cuidado com o seu relacionamento, com o seu companheiro, é muito ruim, entendeu? É prejudicial ao relacionamento também. Você tem que tentar equilibrar. Você não precisa ser aquela pessoa ciumenta, obcecada, mas você também não precisa ser aquela pessoa desligadona, tipo, não se interessar pelas coisas que o seu parceiro faz. A quinta coisa é a falta de parceria. Manter a individualidade é muito bom, é essencial para um relacionamento saudável. Mas procure pensar no seu parceiro, procure apoiá-lo sempre que ele precisa. Caso contrário, se você for pensar só em você, tipo, não pensar nos outros, é melhor você ficar sozinho. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, dê um joinha. Se inscreva aqui no canal para receber novos vídeos. Não deixe de comentar aqui embaixo. Milhões de beijos e até o próximo vídeo. E aí Milhões de beijos e até o próximo vídeo. Obrigado.